Fala, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao nosso Arraiá de Desenho Geométrico, tá? Nesse Arraiá, galerinha, nós não temos milho verde, não tem pipoca, não tem canjica, não tem fogueira. Temos a nossa fogueira aí sim, galerinha, tá? E estão ouvindo isso? É a nossa música, galerinha. Então, nós temos música também. Então, vamos começar as nossas correções, galerinha. Então, esse Arraiá, galerinha, vai ser das nossas correções, das nossas atividades, tá? Do livro do Sarge de Matemática. Estão preparados? Então, vem comigo. Então, pega aí o seu par, pode ser o lápis, caderno, livro, beleza? Formou os pares aí? Pega o chapéuzinho também aí, galerinha. E vamos começar o nosso Arraiá. Olha só, galerinha, se você quiser observar as nossas banderolas aí, ela é formada por polígonos, tá? E nesses polígonos aí, nós temos segmentos de retas, tá, galerinha? E a nossa fogueira aqui, ó, ela é formada, vamos supor que elas sejam retas, tá? E como elas se cruzam, elas são retas concorrentes. Então, é isso, galerinha, vamos começar o nosso Arraiá. Então, vem comigo. Foi! Galerinha, ó, nessa aula, então, nós vamos fazer as nossas correções, as nossas atividades, tá? Lembrando que essas atividades são do livro do Sarge. Anarie! Nós vamos começar com o capítulo de estudo da reta e de suas partes, tá? Então, pega aí seu chapéu, sua roupa de quadrilha e vem comigo. Então, primeira questão do livro do Sarge, tá, galerinha? Diz o seguinte, ó, é a questão que diz assim, ó, agora é com você. Analise a figura e escreva o significado das representações a seguir, tá? Então, nós temos aqui essa figura e nós vamos agora representar o que cada uma dessas alternativas nos indica, tá? Então, o que significa esse MI e essas retas para a direita e para a esquerda? Significa que é uma reta, né, pessoal? É uma reta que passa pelos pontos MI e I, beleza? Agora, na letra B, ó, nós temos aí uma semirreta, né? Uma semirreta com origem no ponto M, que passa pelo ponto I. Legal, né, galerinha? E na letra C, nós temos aí outra semirreta com origem no ponto I, que passa pelo ponto M, tá? Na letra D, temos o quê? Um segmento de reta, tá, pessoal? Com extremidades nos pontos MI e I. Lembrando que a reta, ela é infinita, tá? A semirreta, ela tem origem, mas não tem fim. E o segmento de reta, ele tem início e fim, tá? Vamos lá, galerinha. Olha o nosso balãozinho aí. Olha o nosso balãozinho aí, galerinha, vamos lá. Segunda questão. Então, em uma reta R, são marcados os pontos M, N e P distintos, tá? Então, nós temos aí essa figura aí. A letra A diz o seguinte, ó. Qual é o total de semirretas distintas determinadas por esses pontos? Quais são, galerinha? São quatro semirretas, né? Então, nós podemos traçar quatro semirretas a partir desses três pontos distintos, beleza? E quais são essas quatro semirretas? Nós temos as semirretas M, N, tá, pessoal? Nós temos também a semirreta NP. Temos também a semirreta N, M. E, por último, nós temos a semirreta P, N, tá? Então, só são essas quatro semirretas. Letra B. Quantos segmentos de reta distintos estão determinados por esses pontos? Agora, segmentos, tá, galerinha? Então, nós temos quantos segmentos? Nós temos três segmentos, né? Quais são esses três segmentos? Nós temos o segmento M, N, tá? Então, M, N aqui, ó. Eu vou destacar na cor vermelha aqui, tá? Então, nós temos o segmento M, N, beleza? Nós temos também o segmento MP, tá? Que eu vou representar ele aqui pela cor verde. Então, o segmento MP é esse aqui, ó. Que inicia no ponto M e termina no ponto P, tá? E, por último, nós temos o segmento NP, tá? Que é representado aqui pela cor roxa. Tá legal? Então, só são esses três segmentos, M, N, MP e NP. Continuando a nossa correção dos exercícios, galerinha, ó. Questão 3. Na figura, estão assinalados quatro pontos distintos. Então, nós temos aí os pontos A, B, C e D, tá? Então, lembrando que nós temos aqui um plano, tá? Esse plano, ele é representado pela letra grega beta. E nós temos quatro pontos dentro desse plano, ok? Letra A. Quantas retas distintas ficam determinadas, agrupando-se esses pontos dois a dois? E aí, galerinha, quantas retas? Podemos traçar seis retas, né, galerinha? Como, professor? Assim, galerinha, ó. Nós vamos pegar e vamos unir os pontos A e B. Nós vamos ter uma reta, tá? Nós vamos unir agora os pontos A e C, nós temos outra reta. Nós vamos unir agora o ponto A e D, nós temos outra reta. Unindo o ponto B e C, temos outra reta. E unindo B e D, temos outra reta. E por último, unindo aqui os pontos C e D, nós temos outra reta. Então, no total, nós temos aí seis retas. Tá legal, galerinha? Simbora! Olha o nosso chapéu aí. Preparar pra cumprimentar o povo. Xente, galerinha, vamos lá. Cumprimentou. Então, seus lugares. Ah, não, 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 não. Questão número um, galerinha, ó. Continuando do livro dos pais, tá? Analisa a figura e classifica os segmentos indicados em somente consecutivos, somente colineares ou adjacentes. Lembrando, né, galerinha, que os segmentos são consecutivos quando ele tem uma extremidade em comum, tá? Eles são colineares quando eles pertencem à mesma reta. E eles são adjacentes quando eles são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Legal? Então, vamos aqui, ó, pra letra A. A letra A, nós temos o segmento AB e o segmento BC. Se vocês observarem, ó, aqui termina em B e aqui inicia em B. Ou seja, eles são consecutivos, né? Agora, ó, se vocês observarem também, ó, nós temos o segmento AB e o segmento BC estão na mesma reta. Então, se eles estão na mesma reta e se eles têm uma extremidade em comum, eles são consecutivos e colineares. Então, pra representar esses segmentos, nós podemos dizer que eles são adjacentes, tá? Porque os segmentos adjacentes são aqueles que são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Beleza? Agora, na letra B, ó, nós temos o segmento AB e o segmento CD. Ele tem alguma extremidade em comum? Não. Né, galerinha? Aqui terminou em B e aqui iniciou em C. Então, ele não tem nenhuma extremidade em comum. Agora, observem que eles pertencem à mesma reta. Então, se eles pertencem à mesma reta, né, pessoal? Então, eles são segmentos colineares, né? Letra C. Vamos lá pra letra C. Nós temos agora os segmentos EB e o segmento BC. Se ele tem a mesma extremidade, então eles são segmentos consecutivos. A letra D. Na letra D, nós temos os segmentos BF e FC. E eles são classificados como segmentos consecutivos também, né, galerinha? Por quê? Porque ele tem a mesma extremidade. Ele tem uma extremidade em comum. Na letra E, nós temos aí o segmento EF e o segmento FG. Também nós temos aí os segmentos consecutivos, né, galerinha? Por quê? Porque ele tem a mesma... Porque ele tem uma extremidade em comum. E vamos lá, galerinha, ó. Vamos assim no pique. Bate o pé no chão aí. Presta atenção aqui na aula. E nossa aula é assim mesmo, é animada, tá? Já pegaram o chapéu? Vamos lá. Preparar agora pra cumprimentar a última alternativa. Temos aí o segmento FC e o segmento CJ. E aí, galerinha? FC e CJ, vamos lá. Segmento FC e CG. Eles têm uma extremidade em comum, né, que é o ponto C, né? E eles também pertencem à mesma reta. Então, se eles têm uma extremidade em comum e pertencem à mesma reta, eles são classificados como segmentos adjacentes, né, galerinha? Muito bem. Então, quem errou, pega aí a borracha e corrija aí no livro, tá? Bora lá. Agora, preparar pra nossa grande roda. Foi. Então, continuando aqui a nossa correção dos exercícios. Na questão 2 do livro do Sais, tá, galerinha? Não lembrem qual é a página, vocês vão acompanhando o livro aí, que são as páginas uma seguida da outra, tá? Questão número 2. Observe a figura e classifique as afirmações assinalando o verdadeiro ou falso. Vamos para a alternativa A. Os pontos A, B e C são colineares? Vamos ver, galerinha, ó. Nós temos aqui os pontos A, B e C. Pra ser colineares, tem que pertencer à mesma reta. Então, se eles estão na mesma reta, então eles são pontos sim, colineares, tá? Na letra B, os pontos A, M e N são colineares? A, M e N. Claro que não, né, galerinha, ó. O ponto A está nessa reta e M e N está em outra reta. Então, essa alternativa é falsa. Beleza? Na letra C, ó, as retas A, C e M e N são coplanares. Lembrando que retas coplanares são retas que pertencem ao mesmo plano, tá? Então, nós temos aqui um plano, o plano alfa, e nós temos essas duas retas. Então, as retas A, C e M e N são coplanares? Verdadeiro, né, galerinha? Porque elas pertencem ao mesmo plano alfa. E, por último, as retas A, B. A reta B é igual à reta BC. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, galerinha, ó. Continuando, olha a chuva, galerinha. Olha a cobra. Segunda questão, ó. Classifique as retas do plano alfa em paralelas, concorrentes e perpendiculares, de acordo com a posição que ocupam uma em relação às outras. Por exemplo, na letra A, nós temos aí as retas R e S. A reta R e S são o quê? São retas paralelas, né, galerinha? As retas R e T. As retas R e T, elas se cruzam, tá? Então, elas são retas concorrentes. As retas S e T. As retas S e T também, elas se cruzam, legal? Formando aberturas. Então, elas são concorrentes também, né, galerinha? As retas U e S. Agora, as retas U e S, elas se cruzam, porém, elas formam ângulo de 90 graus. Então, essas retas que se cruzam e formam ângulo de 90 graus, são chamadas de retas perpendiculares, né? E, por último, as retas U e R. U e R também são retas perpendiculares. Por quê? Porque elas se cruzam, porém, elas estão formando aí, ó, quatro ângulos de 90 graus. Nós temos esse ângulo aqui, temos outra aqui, uma aqui e outra aqui, tá? Agora, vamos para a questão... Continuando a nossa correção dos exercícios, vamos resolver agora a questão número 5. Olha aí a nossa guitarra aí, galerinha, ó. Nossa guitarra aí do São João. Quinta questão. Observe as imagens a seguir para completar as informações. As cordas do baixo dão ideia de retas paralelas, né, galerinha? Na letra B. As lâminas de uma tesoura semi-aberta dão ideia de retas concorrentes. Aí são alguns exemplos, ó, das retas paralelas, concorrentes e perpendiculares no nosso dia a dia, tá? As linhas da bandeira da Finlândia dão ideia de retas perpendiculares, né, galerinha? Galerinha, agora nós vamos falar dos polígonos, tá? Então, vamos corrigir agora algumas questões referentes às atividades do capítulo de polígonos. Então, vem comigo. Narre aí. Aí nós temos o nosso balãozinho de novo aí, ó, animado, né? Para a nossa correção. Então, vamos corrigir agora a questão número 3, referente ao capítulo de polígonos, tá? Foi! Terceira questão. Responda as perguntas a seguir. Qual é o nome do polígono de cinco lados? Então, como é chamado o polígono de cinco lados, galerinha? Chamado de pentágono, tá? Aprendeu aí, tá, galerinha? A classificação dos polígonos quanto aos lados. Letra B. Como se chama o polígono de oito lados? Chamado de octógono, né? Boa, galerinha. Letra C. Que nome se dá ao polígono de quinze lados? Eita, professor, não sei. Não lembro. Penta, decágono, tá? Penta, cinco. Decagono, dez. Então, cinco mais dez é igual a quinze. Beleza? Letra D. Quantos lados possui um dodecagono? Agora só me pegou, professor. Então, vamos lá, ó. Do significa dois, decágono, dez. Então, dois mais dez é igual a doze. Então, eu tenho aí doze lados, tá, galerinha? Quantos lados possui um eneágono? Eneágonos, eu tenho nove lados, né, galerinha? E na letra F, quantos vértices possui um heptágono? Lembrando que um heptágono, ele tem sete lados. Então, ele tem sete vértices. Ó, isso. Sete vértices. É... E, por último, o que é um polígono regular? Notem aí, galerinha, ó. Polígono regular é aquele que apresenta todos os lados congruentes e todos os ângulos internos com a mesma medida. Agora, preparar a nossa despedida, galerinha. Então, vem comigo. Então, aqui nós temos um resumo, tá, do capítulo de polígonos. Lembrando que os polígonos, eles... Aqui, ó, nós temos um exemplo de polígono, tá? Ou seja, ele é fechado. Lembrando que o polígono, tá, galerinha? É uma figura fechada, formada por segmentos de retas que não se cruzam, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um polígono. De essa aqui, apesar dela ser formada apenas por segmentos, porém, ela não é fechada, tá? Então, ela não é um polígono. Nós temos aqui um não polígono, tá? Por quê? Porque eles se cruzam. E aqui também nós temos um exemplo de um não polígono, tá? Por quê? Porque nós temos essa curva aqui. E aí, galerinha, ó, os polígonos, eles são classificados, ó, quanto aos lados. É, existe polígono que tem um e dois lados? Não, né, galerinha? Não existe. Então, eles são classificados de acordo, ó, com três lados, chamado de triângulo, quatro lados, quadrilátero, cinco lados, pentágono, seis lados, hexágono, tá? E por aí vai. E também, ó, nós temos a classificação que os polígonos, eles podem ser convexo, tá? E não convexo. Convexo. O polígono, ele é convexo quando nós traçamos um segmento e esse segmento, ele permanece todo dentro do polígono. Já o polígono é não convexo quando nós traçamos um segmento e uma parte desse segmento permanece fora do polígono, tá? Então, é isso, galerinha. É, desejo boas festas. Desejo um bom São João pra todo mundo, tá, galerinha? Vamos aproveitar bem aí nesse mês de junho, Qualquer dúvida, vocês podem estar em contato comigo. Eu tô aqui, ó, tô aqui batendo o pé, tô no nosso ritmo do São João. Beleza? Estudem, tá, galerinha? Que semana que vem será a nossa avaliação. Estudem pelo SAIS, pelo nosso livro de desenho geométrico, assistem nossas aulas no YouTube. Beleza? Então, um grande abraço e fui! Fui não, tá, galerinha? Agora eu vou pra outra arraia. Só que agora é o arraia do sétimo ano. Tchau, galerinha!